Um grupo de soldados da Stance foram enviados para uma área remota por razões desconhecidas. Ah, foda-se, já estou de saco cheio de esperar essa merda. Não conseguimos contato com ninguém. Realmente está tudo muito estranho. Nos trouxeram para esse fim de mundo e nada até agora. Algo está muito errado. Hunter 1-2. Algo secundário confirmado. Algo secundário mortos confirmado. Estou seguindo a missão. Nos enganaram. Estão emboscados. Algo secundário mortos confirmado. Um dos alvos eliminados é segundo a entrada na zona de perigo. Algo secundário mortos confirmado. O que é que é que é o que é que é? Algo secundário morto. Os índios colocam no vá, perante da continuidade do gerador de vírus. Sim, senhor. Os cadáveres já estão se reanimando. Continue com a aplicação do ter vírus nos corpos e aumente a potência dos geradores. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Implante uma nova memória no primeiro corpo. Ele será o nosso Hunter Alpha. Deixe o segundo em observação. Coloque o Hunter Alpha no treinamento no Resident Evil. Vamos testá-lo primeiro. A partir de agora você será o soldado Hunter Alpha. Seu objetivo é completar 100% de outras admissões. Iniciaremos o programa de treinamento no Resident Evil, levando-se para não as outras. Uma atitude dos alvos inimigos, curte-lhes a arma que está perto de um deles. Não, não. Não, não. Não, não. Próximo. Muito bom, soldado. Agora vamos deixar as coisas mais difíceis. Os alvos estarão com armas de fogo. Cuidado, meu amor, não tenha medo do executivo, senão você terá que conversar a tua missa. O que é isso? 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 No programa de treinamento Resident Evil, estarei sempre em contato com você. Hunter Alpha, você será designado para sua primeira missão. Vá até a sala de comando para receber instruções. Sim senhor. Hunter Alpha, esta será sua primeira missão. Você terá que recuperar o antigo depósito da Umbrella e matar todos os que estão lá. Os invasores estão infectados com um vírus chamado Las Pragas. Não sabemos quem os controla, então elimine todos. Você pode salvar o jogo até este ponto, se quiser. Quando estiver pronto, vá até o Arca do Vermelho para iniciar a missão. Se desligar o jogo, não será possível carregar o salve-game no... Não deve ser. Se desligar os pobres de novo eilar o salve-game no chão. Condicionar o colo para comando. Você só pode passar a ver? Não, vai ser muito bom. Não vai ser pequeno. Se desligar. Você vai tentar pular o colo para fora. É o colo para a parede.